O Mãe de Luz O Mãe de Luz O Mãe de Luz O Mãe de Luz Levou-te a barra, moleque! A pessoa se foda com o coitópolis Se vacilar na pista o bicho pega, não tem engano Vai pegar pegando! Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Mota para o meu ponto net Vai pegar, vai pegar Nossa senhora a pista não tem engano Vai pegar pegando! Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar pegando! Vai pegar pegando! Vai pegar pegando! DJ Bardeia Eu mole na favela, tá ligado da qual é? Tem muito menino crescido que se acha homem não é Eu mole na favela, tá ligado da qual é? Tem muito menino crescido que se acha homem não é Se vacilar na pista o bicho pega, não tem engano Vai pegar pegando! Vai pegar, vai pegar pegando! 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 Vai pegar, vai pegar! Vai pegar, vai pegar! Vai pegar, vai pegar, vai pegar! Vai pegar pegando! Vai pegar pegando! Vai pegar pegando! Andava na rua em mercado, já foi que nem o Kevin Andava desacreditado, agora não sou mais moleque Eu vou botar o bagulho pra virar, vou botar pra acreditar Quando eu era moleque Andava na rua em mercado, agora não sou mais moleque Eu vou botar o bagulho pra virar, vou botar pra acreditar, pra acreditar O canário vai pegar os caras, eles vão sofrer Eu vou pegar os caras E ele me comeriava É um monte de ontário, tá ligado? Vou me comeriava Pega! O canário vai pegar os caras Eles já vão sofrer Eu vou pegar os caras Baixinho, baixinho Quando eu era moleque Andava na rua em mercado, usava um Akeneu cap Andava desacreditado, agora não sou mais moleque Eu vou botar o bagulho pra virar, vou botar pra acreditar, pra acreditar Quando eu era moleque Andava na rua em mercado, usava um Akeneu cap Andava desacreditado, agora não sou mais moleque Vou botar o bagulho pra virar, vou botar pra acreditar, pra acreditar O canário vai pegar os caras Eles já vão millar Eu vou pesar o chá Você não não tenta, você não só tem Você não não tenta, você não tenta Você não você Você não não tenta, você não tenta Bota tenta, pagodeu.net Tá ligado?